Minhas caras e meus caros, vocês ouvirão por aí uma conversa estúpida, segundo a qual o papinho de Bolsonaro com os seus ministros naquela reunião de 5 de julho de 2022 constituiriam apenas atos preparatórios para um golpe de Estado. E que ato preparatório, afinal de contas, não é tentativa de rompimento do Estado e Direito, conforme está no artigo 359L do Código Penal, nem tentativa de golpe de Estado, conforme 359M do mesmo Código. Como é que é? Presidente da República, ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro do Gabinete da Segurança Institucional, se juntam numa reunião ministerial, aliás alargada, porque havia pessoas ali, que nem eram do Ministério de Bolsonaro, pelo menos 46 pessoas havia ali, essas pessoas se reúnem para tratar de um tema apenas, como atropelar o resultado das eleições que todos eles davam de barato seria vencida por Lula. E claro, eles dizem, bom, será vencida por Lula, porque haverá fraude. E obviamente, eles não tinham prova nenhuma disso. Mas o objetivo daquele encontro era golpear as eleições. E eles passam a discutir tarefas com esse objetivo. O próprio Jair Bolsonaro anuncia o que vai fazer, por exemplo, a reunião com os embaixadores para preparar o mundo. E nas palavras do general Augusto Heleno, tinha que dar um murro na mesa antes do pleito, porque depois poderia ser tarde mais com o que concorda Jair Bolsonaro. Então, como é que é, atos preparatórios? Primeiro que essa história de, ah, nunca se punem atos preparatórios. A lei antiterrorismo pune, sim, no artigo 5º. Mas não se cuida de falar de mera preparação, de mera conversa mole, quando essas autoridades se reúnem. Embora pareça, mas não era uma mesa de botequeiro, falando bobagem. Não. Presidente, ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro do Gabinete da Segurança Institucional. O que é que há? Essa gente endoidou. O ódio ao PT é tanto medo de hegemonia petista. É de tal sorte que agora resolveram fazer frufru até pra golpista. E, claro, há a questão de sempre. Bolsonaro vai ser preso? Olha aqui, ele convocou um ato pro fim de fevereiro, na Paulista, e disse, ó, não é pra levar faixa, não é contra ninguém, é só pra eu fazer a minha defesa, enfim, acusações contra a minha pessoa. Será mesmo? Será que é possível um ato dessa natureza que não seja mais um desafio ao tribunal, que é o que ele fez desde o primeiro dia de mandato? Eu sempre lembro que o inquérito 4781 foi aberto no dia 14 de março, antes do terceiro mês de mandato, justamente porque já havia a campanha contra o Supremo. E aí vem a pergunta, Reinaldo, o Bolsonaro vai ser preso? Vai. Isso é certo como a luz do dia. Em princípio, quando for condenado. Quando vai ser isso? Eu tenho, digamos, o tempo jurídico. Insisto, depois eu estou entre julgado. O tempo cronológico não dá pra saber. Agora, pode ser amanhã. Por que pode ser amanhã? Porque se o Bolsonaro ameaçar a ordem pública, resolver ficar afrontando o judiciário, convocar a sua turma contra um dos poderes da República, aí, meus queridos, existe o Estatuto da Prisão Preventiva. E ele pode, sim, ser preso a qualquer momento. Inclusive, depois daquela reunião na Paulista. Vai depender do que se disser ali. Bolsonaro quer pagar pra ver? Não, não é isso. É que ele está desesperado. E sabe que seu encontro com a cadeia é certo. É isso aí.